Dizem que quem é bom já nasce feito, mas será que é só isso? Em 5 de maio nascia em Alegrete, no Rio Grande do Sul, o ilustre representante do signo de touro, Clóvis Ramírez Monteiro. Aos 18 anos, graças ao seu jeito comunicativo e irreverente, foi convidado pelo dono de uma emissora de Santa Maria para comandar um programa de rádio e nunca mais parou. Só no seu estado, chegou a atuar como repórter da rede RBS e foi gerente de programação da rádio Atlântida FM. Em 86, veio para o Rio de Janeiro, onde atuou em várias emissoras. Mas acontece que ele já tinha gravado em seu destino a missão de brilhar como um integrante da família Tupi. E assim, comemora entre idas e vindas, Bodas de Prata, com a emissora líder que ele ajudou a elevar ao topo de audiência no Rio de Janeiro, com seu show da manhã. É claro que o irrequieto jornalista e comunicador não ficou por aí. Comandou programas em inúmeros canais de TV. Aqui, no canal 9 do Rio de Janeiro, no Telejou. Preveu livros, ministra palestras e hoje é também reconhecido como motivador do Brasil. É claro que nessa caminhada, com tanta competência, recebeu inúmeros prêmios como o título de cidadão do estado do Rio de Janeiro, a medalha e o diploma Tiradentes, outorgados pela Assembleia Legislativa. É! Clóvis Monteiro conseguiu o respeito e a admiração de um enorme público e de seus colegas de profissão, dentre os quais me incluo desde 2007 com a astróloga do show da manhã. Não satisfeito, hoje está ainda mais perto do seu público, integrando uma verdadeira trupe de talentos que se apresentam em lonas culturais com um espetáculo que leva a mesma assinatura da alegria e do carinho que lhe tem com os ouvintes. Hoje, quero dedicar essa homenagem ao profissional, ao marido da Carmen Augustine, ao pai da Mariana, do Bruno e do Lucas, ao colega e, principalmente, àquele menino que saiu de alegrete com a cabeça cheia de sonhos, mas com os pés muito bem apoiados no chão. Aliás, como um bom taurino, né? Voltando à pergunta, não creio que quem é bom já nasce feito. Muitos talentos estão por aí. Você pode nascer bom, mas vai ter que fazer muito, muito mesmo. Lutar, perseverar, estudar, orar, rir, chorar, abrir portas e também encarar com otimismo quando elas se fecham. Aproveitar oportunidades, criar oportunidades. Enfim, não basta ser bom para ter sucesso. Há que se investir muito, sem medo, para chegar onde ele chegou. A você, Clóvis Monteiro, meu abraço carinhoso, minha admiração e votos de que o show da manhã e todos os seus empreendimentos sejam mais e mais bem-sucedidos. Sabe por quê? Você fez. Você merece. Um beijo. Ele é amor, é sucesso e emoção Ligado com você nessa canção Ligado com você nessa canção